Você sabia que apenas 30% das pessoas que assistem ao canal são inscritas e 10% apenas ativaram as notificações? Dá uma fortalecida aí, por favor, e vamos assistir ao vídeo. Pode comentar também. Agora, vamos ver essa parada aqui, o que o Magno e o Bené fizeram hoje no Tanara. É quase sempre uma atração, né? Tá ligado no Casamento às Cegas, no Netflix, o seriado? Vocês estão cientes que fica a maior galera dentro de cabine e aí fica conversando, aí se apaixona sem ver outra pessoa, pede em casamento, outra aceita, aí chega na vida real, um mês aí, um casal de cinco dão certo. Tá, né? Um casal de cinco ou seis dá certo. Eles fizeram um espancamento às cegas do Grêmio. Meu nome é Fernando, tenho 29 anos, sou torcedor do Grêmio. e vim aqui viver essa experiência e, de preferência, quebrar tudo. Meu nome é Thiago, eu tenho 30 anos e eu entrei nessa arena aqui querendo tranquilidade, mas eu tô pronto, tô pronto pra eu viver o que eu tiver de viver. Muito bom! Nossa, que da hora! Oi? E aí, meu, tudo bem? Bah, não muito, né? É, bem que eu senti você meio caidinho. Tô precisando libertar as dores. Dia 27, meu, dia 27. O quê? Ah, final da Libertadores. Dia 27, você vai tá? Ah, tem muito tempo que eu não vou lá, mas me fala de ti. Quem tá aí do outro lado? Torcedor do Palmeiras. Sério? Sério! Meu, não vai acreditar. Eu sou gremista, né? E aí eu tava pensando o tempo todo que eu queria entrar nessa cabine e encontrar um palmeirense. Sério, tudo que eu mais queria hoje era encontrar um torcedor do Grêmio. E é muito louco, porque não tem nem motivo, né? Eu nem acho que tem a ver comigo. É algo sem explicação. A gente nem tem muito porquê, mas eu consigo sentir essa conexão, sabe? Eu consigo sentir aí você... Tchê! Tudo que eu mais queria agora era te dar um soco no meio da cara. Eu não tô me aguentando. Essa divisão aqui que separa nós. Sendo que o que eu mais queria agora era estar sentindo a boca do seu estômago no meu punho. Ai, não fala assim, não fala assim, que eu já consigo até te imaginar. Teu rostinho, esse teu sorriso sem os quatro dentes depois do muro que eu te der. Surreal. Porque é difícil encontrar gente que fala e faz, sabe? Até eu, às vezes, falo o que vou fazer e acontecer mas na hora eu vou lá e fujo. Eu não tenho coragem. Mas aqui tá sendo diferente. É, tem gente que é só falação. Parece que você me invadiu. E é por isso que eu vou tomar uma atitude. Ô, Merencio, eu tô me ajoelhando aqui pra ti pra pedir pra sair na mão com você em espancamento. Tu aceitas? Eu aceito, meu. Eu aceito. Yeah! Obrigado. Bah, achei o Thiago Tri legal, né? Tô doido pra encontrar esse palmeirense e tem gente que diz que o amor deixa a gente idiota. Eu acho que o ódio deixa ainda mais. Ah, meu, quando é pra ser, acontece, sabe? Nenhuma divisória vai separar o destino que foi traçado pra duas pessoas. Então, eu não acreditava muito, mas nesse experimento aqui eu tô vendo que espancamento às cegas dá briga sim. É quando ele se encontra. Ô, guri! Olha a PM vindo! Olha a PM vindo, guri! Peraí, cara. Ele correndo. Que isso, cara? Para, para, para. Ai, meu Deus do céu, cara. Isso é brincadeira. Esse cara é brincadeira. Sou fã! Trarei na live, tá? Promessa. Farei uma entrevista com ele aqui. Vou encher o saco dele pra ele vir. Pelo amor de Deus! Que gênio! Quando ele vier, eu vou pedir pra ele imitar o Marcelo Falcão do Rapa, porque eu tenho certeza que quem não passa mal não tá prestando atenção. Caralho! É muito bom! Muito bom!